Desde o início da pandemia, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás vem tomando medidas para superar as dificuldades impostas pela Covid-19. Foram adotadas ações na área da saúde para afastar o risco de contaminação e preservar a vida dos servidores e do público. O tribunal também adquiriu ferramentas e sistemas de TI para proporcionar a realização de eventos, capacitação de judicionados, tirar dúvidas dos judicionados, bem como também a realização de encontros. Todos os anos, o tribunal realiza seus encontros regionais. Neste ano de 2020, mesmo com a pandemia, o tribunal realizou seu encontro regional, o seu encontro técnico, onde teve uma ótima participação por parte dos judicionados. Ou seja, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, mesmo com o momento de pandemia, tem cumprido seu papel institucional. Ao implantar um novo sistema de home office para a maior parte dos servidores, o tribunal chegou à conclusão de que o novo sistema não só agradou os profissionais, como também aumentou a produtividade. Apesar de termos sido pegos de surpresa com a pandemia do novo coronavírus, o tribunal reagiu rápido nesse novo cenário. Já no primeiro dia, tomou a iniciativa de adotar um home office e tomou todas as medidas necessárias para que possamos adotar esse novo modelo de trabalho. Ao longo dos meses, observamos que a produtividade se manteve adequada e, em alguns casos, até subiu o nível da produção, ficando, inclusive, com a perspectiva de que todos os servidores estão satisfeitos com essa nova metodologia de trabalho. O julgamento de processos pelos conselheiros e procuradores puderam ser realizados por videoconferência. No dia 15 de março, quando a Covid-19 foi tratada como pandemia no Brasil, até 23 de novembro, foram apreciados 5.967 processos e autuados 10.809 somente neste ano. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.